E aí galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Xenoverse e já vamos logo no Killers You Can't Say também Já vamos logo na Praça do Tempo pra fazer umas missãozinhas do tempo hoje né Tô a fim de voltar no tempo, sério Olha o Trunks aqui pra falar com ele E aí Ah, você fala merda hein Tunes Porra, cala a boca Achei que ele ia falar alguma coisa legal tipo Vamos jogar futebol com todo dia O cara vem falar do tempo, que merda Bom, vamos rushar lá Vamos lá na praça e fazer umas missãozinhas Engraçado né que o Trunks tava lá atrás Quando ele pra chegar antes da gente lá Será que ele voltou no tempo pra chegar antes do tempo da gente? Que merda que eu falei E aí Tá, vamos lá A live já tá lá É mágica O cara já desabastou Sumiu Tá E aí Ela tá assim Tem cuidado Pode deixar de... Aqui o cara é pro Proloser Oi? É mentira Que delícia Você tá bem chato Que delícia Deve ter sido você snoopando por aí Eu espero que você não esteja pensando em interferir Isso seria um erro Um erro Um erro costoso Eu vou eliminar você aqui e agora Como assim, velho? Eles são os caras que... Tavam invadindo o tempo, ah Porra, já vou... mano, pode destruir essa merda É pra eles Tão os caras que eles estão conseguindo E agora Eu só vou ficar com eles Com certeza Como assim Pode deixar de.. Mas você muda com o Ganyu Foi um acalto Foi um descanso Isso me fez Isso me fez Isso me fez Essa é sua Mas eu fiz Você pode deixar de ahir Estou muito confiante em suas habilidades. Estou certo? Mostra-o. Porra! Eu nunca tinha visto ninguém jogando hoje. Eu fiquei surpreso com esse cara. A primeira vez que eu vi. Eu salva o cara. Eu não acho que eu vi. Esquerda esquerda. Esquerda esquerda. Mais ou menos. Vamos pegar agora. Não. Boa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Já? Como assim? Enfim, velho. Nem começou. Ah, foi bom. Foi bom, né? Foi bom. Seriamente? É tudo isso? Ah, eu acho. Não se preocupe. Usaria sua energia bem. Espere, mira. Diga, quem está te apoiando? Quem está te ajudando? Você não poderia ter feito isso por sua própria. Travejar por um tempo assim, só para nos enfrentar. Então, o tratamento silêncio, não importa. Não importa. Vamos deixar eles por enquanto. Não importa. Não importa, certo? Eles não são nada. Eles não são nada. Eu não posso extrair muita energia deles. Não posso extrair muita energia deles. Por enquanto. Isso é. Por enquanto. Hum. Bem, vamos continuar a próxima. Eu vou deixar eles viver por enquanto. Mas. Mas. Fique em nosso caminho de novo. E vocês serão. Espera. É perigoso ir atrás deles agora. Por favor, você tem que voltar. Você precisa voltar. Você precisa voltar. E por que você mandou eu ir lá então? Eu sou o tronche. O cara mandou eu ir e depois mandou eu voltar aqui com o jogo. Excelente job. Isso foi uma ótima luta. Agora a história voltou ao normal. Agora a história voltou ao normal. Você encontrou. Você finalmente encontrou. Você finalmente encontrou. Você finalmente encontrou a história. Eles se chamam Toa e Mira. Mira. Sei lá. They're thieves. Stealing energy for warriors of all time periods. And because of that, history is changing for the worse. Those two. What are they about? That one. The man named Mira. He's especially dangerous. They're inhabitants of the Demon Realm. From hell. In the distant future. Supreme Kai of Time. Caiu cheio do tempo. Toa. She's the little sister of Tabura. The Demon King. And Mira. Together. They are stealing energy. In the hopes of releasing the seal that contains. The seal is released. What will happen? The balance of this entire world will collapse. And not just this world. But the entire nothing will remain the same. Oh no. Then they're horrible people. Then they're horrible people. Villains exist in every era. I'm afraid. In the past. There was another who tried to overtake the mess of time. And seize control. But. This feeling. No. It's too early. Why would a history shift happen so quickly? Damn it. Let's check it out. Talk to me when you're ready. Now. Now. Now! guerra iminente sim estou pronto só mais uma porque eu tô sem tempo para gravar já vai dar sei lá que hora que vai dar agora mas eu preciso parar de gravar então vamos jogar aqui só mais essa daqui e eu já paro coitado do gorro chora não bebê so strong I'm not really sure if I can even win at my full power just have just have to hold on a little more eu tô com preguiça aqui agora nossa toma na cara eu can't hold it anymore eu quero ver nossa vamos lá vamos acabar com esse pedido que diz me pedido que está achando demais frieza ele é tão poderoso que ele é conhecido como o emperor do universo por favor, assista-se será que eu vou liberar o bills depois seria da hora não jogar com bills muito da hora você já fez isso agora você já arruinou meu sonho de vida e vida eu estava tão bem perto eu estava tão bem perto mas os dragões de dragões petrificaram muito ruim para o pobre Vegeta sim mas ainda mais para mim é a primeira vez que eu tenho sido tão fãs eu tenho sido tão fãs por favor como você pode como você pode como você pode eu vou te torturar lentamente o que? o que? você ainda está lá eu vou te matar bem eu vou te matar eu vou te matar cara, eu sei que vai morrer o seu medo ah, reduz a vida do filho até uma certa quantidade ok pelo menos não precisa matar ele o que? 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 O que é isso? O que é isso? O Vegeta já morreu! O Vegeta já morreu! O Vegeta... O Vegeta morreu? O Vegeta nasceu! É um verdadeiro que você pode transformar quando uma situação particular se chama! Como assim o Vegeta morreu? O Vegeta morreu é o que? 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 E aí, Merida! Eu tenho que usar uma capsa! Aê, boa! Puta ele aí, meu Deus! Apenas uma espadinha! Vamos lá, que não se mata aí! Aê, boa! Sai aí, moleque! Vai se transformar! Eu tenho três mais transformações! Transformações? Eu te mostro! Fafão! Está saindo o cajado do bolso! Tem um pequeno reúdio por me assustar! Ah, porra, ele já foi pra última, velho! Como assim? Eu vi de onde eu morri! Sei que eu ia lutar, velho! Au! Pra mim não, velho! Vai pra mim não! Ai, ai, ai! Isso não é divertido! Você parece que você perdeu a vontade de lutar! É muito mais tarde! Mas eu acho que eu vou acabar com você! Tem um pequeno reúdio! Desculpa! 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 os dragões na Terra vão se descer não importa o que você pode fazer não podemos deixar isso acontecer f*** isso não é legal não é legal monstro mas tudo que você tem a ser não é legal sim ai o Goku chega é safe micrófone desculpa que estou tarde vou cuidar do resto escuta escuta ai ai que merda falei falei que merda bom galera vou acabar no vídeo por aqui no próximo vídeo a gente não ter sido arrombado se tiver em dicas coloque nos comentários também e até o próximo vídeo galera falou oh i oh Transcrição e Legendas Pedro Negri